Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Matheus E hoje vamos jogar aqui, Gold Simulator E a gente tá aqui A gente vai voltar pro nosso apê Eu pego esse negócio pra vocês Ele vai ficar aqui em cima do helicóptero E vai lamber ele A gente vai lamber ele e a música tá voltando já As incríveis aventuras de uma cabra Olha os insetos Vai bugar, vai bugar, vai bugar Olha só esse O cara tá alucinado Vai puxando, desce, sobe Empina e rebota Agora acaba, ficou enjoada O Matheus não encontra Agora acaba aparecendo Puxado de novo Vamos fazer mais uma vez O Matheus não encontra Boa��i Lando o elevador pessoal, Spiderman, Spiderman Lando o elevador pessoal, Spiderman, 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 Lando, Spiderman a cabra ainda conseguiu pegar a montanha-russa, mano a cabra tá alucinada, mano olha só isso aí, que doido ela vai, ela vai, ela vai bugar a cabra vai bugar, vai bugar foi tanto julgamento que ela acabou entrando no mar vamos viajar né, pra outra área, acho que a outra área eu não mostrei pra vocês ainda mas eu vou mostrar, porque vou mostrar né, deve ser legal a segunda área, provavelmente chegando aqui escorrega agora é beach park, beach park a cabrinha vai surfar, ela vai dentar e você vai reclamar o carro e aí 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 Até a próxima. Falou.